Porque aqui, os pesadelos estão à espreita. Munidos de dentes. Veneno. E poderes inimagináveis. Dizem, entre por sua conta e risco. Mas acontece que dessa vez, isso é verdade. Predadores letais. Perigos no mar. Um mergulhador foi encontrado morto na água. Não havia sinais de trauma. Nenhuma falha no equipamento. Alguma coisa aqui pode tê-lo matado sem deixar marcas. Ele provavelmente estava observando as bizarras formas de vida do Pacífico. Mas às vezes, o bizarro pode ser fatal. Essa é uma raia elétrica. Ela é chamada de arraia-torpedo. E é enorme. Chegando a pesar mais de 35 quilos. Diferente de outras arraias que usam nadadeiras, a arraia-torpedo impulsiona o corpo como um bombardeiro, com uma cauda parecida com a do tubarão. E é munida de uma arma explosiva. Ela atordoa e mata com um poderoso choque elétrico. Os músculos adaptados das guelras se contraem em ondas. As vítimas são presas em uma cúpula aterrorizante e depois ficam no meio de um fogo cruzado de correntes elétricas que as aniquila com sucessivos choques. Na maioria das vezes, a arraia usa sua arma para dar choques nos peixes e os engolir com facilidade. Mas se ela se sentir aquada, digamos por um mergulhador, a arraia-torpedo pode liberar até 50 volts. O suficiente para eletrocutá-lo e acabar com o que deveria ser as férias dos sonhos. Não é preciso ser grande ou eletrizado para ser um assassino. Alguns estão disfarçados com uma aparência pequena e bonita. O polvo de anéis azuis é pouco maior do que uma bola de gulf e varre as piscinas naturais do Indo-Pacífico procurando guloseimas. Ele é completamente surdo, mas isso é compensado com olhos sagazes e um olfato infalível. Um caranguejinho crocante desavisado. Um golpe ligeiro, uma mordida e a morte rápida. O veneno paralisa o crustáceo indefeso. Afinal de contas, é potente o bastante para matar um ser humano em 90 minutos. Ele contém tetrodotoxina, uma preferência entre animais venenosos. Também usada por baiacus e caramujos conos. O veneno é produzido por bactérias que vivem nas glândulas salivares. É uma arma poderosa contra presas e, se for preciso, contra predadores. Normalmente, esse molusco de oito tentáculos tem uma cor amarela, sem graça, com círculos escuros. Mas quando se sente aguado, pequenos sacos de tinta embaixo da pele dão aos anéis uma cor azul neon brilhante. Um alerta luminoso de que mexer com esse sujeito pode ser perigoso. Essa horda de lagostas está em uma busca frenética, não por presas, mas por abrigo. Essas tímidas saprófagas normalmente se escondem em fendas e buracos. Mas as tempestades do outono as forçaram a sair, e elas ficaram vulneráveis. A líder segue a corrente até águas mais profundas e mais seguras. As outras vão atrás usando suas antenas. Finalmente, elas encontram refúgio em um novo lar, onde podem voltar a serem predadoras, que se aproveitam dos mortos. Esse cara não vai lutar nem fugir, então todo tipo de criatura aparece para o jantar. Dessa vez, as lagostas estão seguras na presença de um tubarão. Elas agem rapidamente sobre a carcaça, deixando apenas ossos e dentes como indícios de que ele um dia existiu. Esse peixinho azul não parece muito perigoso. Acho que não estamos falando sobre o peixinho azul. O peixe pedra suga suas refeições como um aspirador de pó. Engolindo tudo de uma vez. Ele pode parecer lento. Uma presa fácil para os predadores. Mas pense duas vezes. Três espinhos venenosos adornam sua nadadeira dorsal. Cada um contém uma mistura de neurotoxinas paralisantes e miotoxinas, que destroem tecidos. Não é de se espantar que o peixe pedra seja considerado o peixe mais venenoso do mundo. É uma ameaça mortal para humanos também. Especialmente porque parece uma pedra comum no mar. O peixe pedra é um assassino extraordinário. De tão feio, esse cara chega a ser bonitinho. O peixe sapo cabeludo não tem belas madeixas. Mas ele está mais preocupado em caçar. Ele se esconde com a camuflagem perfeita. Depois começa a agir. Balançando uma isca que fica no topo da cabeça e parece uma minhoca. O peixe sapo está pescando. Qualquer corajoso suficiente para investigar não dura muito. Com essas habilidades, quem se importa com o cabelo rebelde? Alguns têm habilidades, outros têm equipamentos. A moreia se esconde nas pedras e corais até a noite, quando sai para caçar. Abrir a boca a ajuda a respirar e faz com que ela pareça feroz. Duas narinas puxam a água para uma glândula olfativa altamente desenvolvida, que detecta o odor das presas que estão passando. É agora que o equipamento entra em ação. A mandíbula de fora agarra o peixe. Depois a segunda começa a trabalhar. Isso mesmo. A moreia não tem só uma, mas duas mandíbulas. A segunda funciona como uma máquina de garra e puxa a comida para dentro do estômago. O baiacu infla e fica com o dobro do tamanho. Uma jogada de mestre. A moreia está determinada a pegar seu jantar. Mas o esforço é inútil. Ela só poderia ganhar essa batalha com uma terceira mandíbula. Ela só poderá ganhar essa batalha.